Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, o vídeo de hoje tá bem legal. Gravei pra vocês vários arranjos aqui, é um pouquinho da rotina da loja também, dos arranjos que mais vendem. E claro gente, não esquece de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal que a gente tá chegando a 100 mil inscritos. Então se inscreve, curte, compartilha esse vídeo com os amigos, tem muita dica legal. E assiste o vídeo até o final pra não perder as dicas, as técnicas bem legais que eu separei pra vocês também. Tem balão bubble na vareta, como que eu coloco, como eu faço pra deixar ele em pézinho, pra maternidade. Fiz arranjo de mesa com mini bubble também, com confete. E mostrei tudo, gente. Tenho anjo no Gazele com várias dicas, então bora lá pro vídeo de hoje. Vou posicionar vocês aqui, que dá pra vocês verem tanto que eu tô alfáscoa. Não façam laço. Então bora lá, resumindo pra vocês aqui. Como vocês viram, já tinha ali dois arranjinhos embalados. Enquanto isso, eu e o Heitor fomos inflando os balões no gás. Na verdade o Heitor foi inflando os balões no gás. E eu fui fazendo a base pro arranjo bubble, que vai em pé na vareta. E pra fazer o pezinho desse balão bubble, gente, eu uso argila. Mas antes de colocar o balão bolha no pezinho de argila, eu corto ali um pouquinho do próprio fitilho, porque eu ia fazer um confetezinho mais candy color. Porque eu não tinha um confete candy color, então eu usei o próprio fitilho. E vocês vão ver o resultado, então fica até o final. Bom, gente, eu comecei aqui fazendo a base. Era pra um balão maternidade, então a gente fez nessas cores. Eu separei aí, a cliente pediu nesse verde candy color. No amarelo. E nesse lilásinho também aqui. E azul, né? O azul clarinho. E eu fiz todos com esse balão perolado, tá? E tem uma leve cintilância, fica super bonito. A gente fez desse jeito. E eu enfrei aqui, gente, cinco vezes na minha bombinha manual. Porque é pra um arranjo que vai na vareta. E a vareta já tá aqui. E pra sustentar ela, eu uso uma argila. Encaixo a vareta ali na argila e já venho pondo essa primeira base aqui, gente. Isso aqui fica super presinho. Então fica até o final que eu vou finalizar esse arranjo com vocês mais lá no final, explicando pra vocês tudo, tá? Então eu faço aqui a base inflada cinco vezes. Depois eu venho inflando os balões de cinco polegadas, que eu também faço com balões perolados, tá? Então eu uso a mesma tonalidade que eu usei na parte de baixo e na parte de cima. E eu inflo apenas uma vez na minha bombinha manual, tá, gente? Porque é um arranjo que realmente as medidas são diferentes. Inclusive, vai estar essas medidas certinhas no nosso curso. Então fica de olho que assim que sair o primeiro curso de 2024 vai ser um curso completo. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Ainda não liberou, mas fica de olho, porque vão ser poucas vagas. E aqui eu venho inflando, dando uma inflada somente nesse meu balão, tá, gente? Eu uso essas coresinhas. E depois eu venho colocando da mesma forma, encaixando aí na vareta e prendendo bem, gente. Essa vareta fica bem presa, ela fica reta. Então essa é a parte principal desse arranjo aqui pra estruturar, tá? Eu uso suporte de balão bolha mesmo. Ele tem aí 50, 70 centímetros de altura. E o pezinho fica ali embaixo, né? Fica bem encaixado no meio do balão, naquele vãozinho que a gente costuma colocar o peso com água. Fica aí o pezinho de argila. E agora eu venho fazendo o balão bolha, que já tava com colinha. Colinha e eu coloco aqui dentro o confete que eu fiz com fitilho. Vocês vão ver que é um azulzinho bem claro, mas não se preocupa que lá no final eu vou colocar o resultado de todos esses arranjos pra vocês também. E eu vou falar os valores, tá? Então fica até o final. E aqui eu venho colocando com um canudinho, eu venho batendo em cima pra cair todo o confete, que às vezes prende ali em top o funil e a gente precisa dar uma batidinha, tá? E aí, ó, dou uma leve inflada. Gente, tava uma correria, por isso que o vídeo ficou assim meio louco a gravação. Eu tava fazendo o balão pra baixo da mesa e tinha que fazer pra cima pra vocês verem, ó. Mas já dá pra ir vendo como tá ficando. Eu usei justamente o fitilho pra ficar algo bem sutil e depois eu vim colocando os balõezinhos de 5 polegadas dentro. Gente, esse dia a gente inflou mais de 10 balões no gás hélio, que foram aqueles estrelas. E redondos também, que o Heitor mesmo inflou. E aí tinha arranjo, teve arranjo de mesa, teve tudo. Eu quero liberar esse meinho aqui do balão. E eu descobri que fazendo assim com a unha, ó, vindo aqui arrastando a unha, eles caem, tá vendo, ó? Tem uns que são mais difíceis, que tá mais... Tem uma coisa mais desculpa. Porque eu não sabia que fazendo isso dava. E aí eu venho só riscando a minha unha aqui e ele vai caindo. Tá vendo como eu consegui... Eu consegui liberar esse meio aqui praticamente. Vou liberar mais, porque como a letra é dourada e o fundo é rosa-pink, eu quero que ela apareça bem. Então os confetes dão meio que uma confundida na letra. Então eu vou liberar, deixar tudo rosa o fundo só pra letra destacar. Ó. Aí tô aqui fazendo ainda, tirando. Já vou ver se dá lá o espaço certinho. Bota e tira mais um pouquinho aqui pro lado, ó. Só pra... Ficou maravilhoso. Gente, isso aqui eu nem precisaria estar fazendo, tá? Porque não... Só que eu faço normalmente o que eu gostaria que eu tivesse no meu. Então eu acho que botar um confete no fundo e botar uma letra dourada... No caso, o cliente pediu assim, entendeu? Só que como a letra já é dourada... Não dá... Não ia ficar muito aparente esse nome dela aqui. Agora, ó, com o fundo mais limpo, a gente consegue já dar uma... Não, não ia ficar muito aparente esse nome dela. Ó, gente. E assim ficou da Gisele, Gisele. E tudo que a gente usa que é mais metálico, assim, que reflete muito... Ele vira algo muito sutil, tá? Então não dá pra esperar de uma letra dourada que fique super destacada. Porque, ó, ela vai refletir a cor, tá vendo? Se eu viro pra uma luz, pra um local mais claro, ela fica aparecendo mais. E se eu viro, ó, pra algo mais escuro, ela já não aparece tanto. Mas é pra ser realmente um detalhe. Ele realmente fica bem lindo, tá vendo? Agora eu vou passar o Balon Shine. Eu sempre falo High Shine, né? Mas é o Balon Shine, ó. Ele também é, a gente comprou pela Qualatex. Tá vendo? E ele ajuda a proteger o balão, ajuda a deixar mais bonito, mais brilhoso. E que lindeza. E detalhe, tá, gente? Eu usava o silicone, né? Eu uso também de vez em quando. Na verdade, isso aqui eu ia usar só pros balões no gás hélio. Porém, acabou o silicone, tá bem caro aqui na minha cidade. Eu falei, não, vou ficar usando aqui, mas depois eu vou comprar porque é mais fácil de encontrar. Isso aqui eu só consigo comprar pelo fornecedor. E, no caso, eu uso ele aqui também por conta que o silicone pra passar dentro da loja, como ele é aquele aerosol, né, aerosol, fica muito espalhado aqui na loja aquele cheiro e aí me incomoda um pouco. E esse daqui, ele não tem cheiro. E aí eu passo com essa luva aqui. Olha só, gente. Gisele. Ficou lindinho, né? E ele é bem pequenininho. Bem pequenininho, não, gente. Mas, ó. Olha a diferença dele pra aquele tradicional que eu faço. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro pra vocês verem. Esse aqui é aquele com balão de 24 polegadas. Tá vendo? Olha só. Não, tem uma diferença tanto, né? Olha aí, gente. Tá lindo, 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 lindo. E aqui, agora, eu vou embalar esse mini centrinho de mesa. Esse aqui é um mini centrinho de mesa. Já ensinei pra vocês aqui no canal também. Por isso que eu não filmei o passo a passo dele. Eu vou embalar nesse saco transparente. Eu tô usando dois tipos de saco. Eu tenho um azul aqui na loja pra combinar, né? Com a estética, com a placa da loja, com a cor da loja, que é azul. E tenho esse transparente também. E, em breve, a gente quer fazer um saquinho personalizado e tudo mais. E, por enquanto, tem sido esses saquinhos, tá? A gente vem intercalando agora entre o azul e o transparente. O azul, ele tem sido mais em conta, por incrível que pareça. Esse daí, o transparente, tava bem caro. Então, a gente deu uma mudada. Balãozinho aqui já... Fofura, gente. Ficou lindo esse balão. Essas cores também ficam belíssimas. O Uber já deve estar chegando, gente, por aqui, em algum lugar. Ainda bem. Aí, ó, o Heitor vai lá. Deixa eu mostrar aqui. Calma, perfeito. E é isso, gente. Apesar de estar inverninho aqui, como a gente falou, né? Mas o Heitor é super calorente. E eu também, intimamente. Aí, a gente deixa o ar um pouquinho desligado. Às vezes, liga. Aí, esse aí, é? Ó. Tá indo aqui. Oi, Heitor. Você deixa na portaria do programa? Olha, gente, atualizações da loja também. Essa vitrine. Aqui, nosso painel. O fundo. E o Heitor falando ali com a motorista do Uber. E é isso, gente. Tem sido muito boa a nossa experiência com loja física. Mas, muito trabalho. Olha, gente, eu posso... Olha, o ideal é ele ficar assim. É. Não, assim. Não, assim. Aqui ainda tá bem feira. Não, mas eu devo ficar assim. Tipo assim, lógico. Aqui, ó. Apertando se fosse, eu não... Mas, é como... Com a experiência, a gente já sabe... Bem como é a... A textura do balão. Bom, Kate. Ele vai encher agora, tá? Ó. Tá bom. Ó. Olha, assim, tá bem mamaleado. Aí ele vai encher. Quando tiver tudo cheio, eu mostro pra vocês. Eu acabei de... Terminei de inflar aqui. Os balões estão aqui. Eles não estão inflados na sua totalidade. Eu acho que a Therita já falou muito disso também pra vocês. Porque quando a gente infla ele na totalidade dele, o gás hélio, geralmente, ele é um gás que ele comprime quando tá num clima mais gelado, que é no caso aqui. Quando a gente tem um ar-condicionado, realmente, aqui dentro é mais gelado. Então, esse gás aqui dentro, ele acaba comprimindo. Quando ele vai pra um local mais quente, ele expande. E nessa expansão, se o balão estiver cheio totalmente, ele vai estourar. É. Ó, gente, pronto já. A gente fez um buquêzinho aqui, botou um pé. E esse primeiro aqui que eu falei pra vocês, ó. Que foi com o nome. Agora eu vou embalar, que é que a gente tá vindo buscar. Bom, gente, devido a correria, não consegui filmar. Mas esse aqui foi o balão bubo. Olha só a base toda. Ele fica bem presinho, gente. Coisa mais linda. A gente bota personalização. Falei com vocês também do confete. Mas já tem o passo a passo desse arranjo também aqui no canal. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Postei aí pra vocês um pouquinho. E também pra avisar que a gente vai ter curso completo desses arranjos. E muitos outros arranjos pra presentes, com presentes. Então não esquece de ficar de olho aqui no canal. Que eu vou postar tudo pra vocês em breve. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.